Estamos aqui com o doutor Rodrigo Monteiro da Silva, promotor de justiça da cidade de Mimoso do Sul e vamos estar conversando com ele a respeito das eleições de 2012 na nossa cidade. Doutor Rodrigo, como o senhor tem avaliado o processo eleitoral em Mimoso do Sul? O processo eleitoral está bastante tranquilo, está bem controlado, graças a um trabalho preventivo muito forte feito pelo Poder Judiciário, pela Justiça Eleitoral, pelo Ministério Público Eleitoral. Eu percebo, andando nas ruas, ouvindo a comunidade, que o processo está tranquilo. Algumas pessoas chegam a dizer que nem parece que estamos em dias de eleição, mas sabemos que nos bastidores as coisas estão bem quentes. Mas, mais uma vez, graças a algum trabalho, excelente trabalho feito pelo Júlio Eleitoral, doutor Zé Alvani, pelos meninos do cartório eleitoral, Marcelo, Ademir, pelo Ministério Público, acredito que o processo esteja tranquilo e espero que assim permaneça até o dia 7 de outubro. Essa é a nossa perspectiva, de que o trabalho continue sereno, continue tranquilo. O que será permitido aos eleitores e aos candidatos no dia da eleição? Nós temos aqui que fazer uma distinção entre eleitor e candidato. Por óbvio, o candidato também é eleitor, mas a partir do momento que ele vota, ele é tratado como candidato. O eleitor pode votar, por exemplo, com o adesivo do seu candidato, ele pode votar com a sua camisa, ou seja amarela, seja vermelha, seja azul, seja cor de rosa, a cor que ele quiser. Porque a lei permite que o eleitor faça a manifestação individual e silenciosa. Então, se ele for votar com o santinho do candidato no peito, um adesivo, um bóton, alguma coisa, ele pode. O que ele não pode é criar tumulto no local de votação, nas redondezas, na porta de escola, nas portas de sessões eleitorais. Individualmente, de forma silenciosa, ele pode votar da forma como ele quiser. E o candidato, alguns candidatos pensam que tem o direito de ficar indo de sessão em sessão, cumprimentando eleitor por eleitor. Ele não pode. O dia dele fazer isso vai até sábado, 10 da noite. Passado sábado, dia 6, 10 da noite, acabou o direito de ele fazer propaganda. Então, o candidato, ele entra, vota e vai embora. Se ficar provado ali, a gente tem que estar orientando os fiscais, os prepostos que ficam tomando conta dos prédios, que algum candidato está ali, circulando para lá e para cá, está na fila aqui, depois volta, vem para a fila de novo, ele vai ser convidado a se retirar do local de votação. Porque naquele local, o candidato não pode entrar, ele pode votar e ir embora. Eu fui perguntado por candidato, mas eu não posso fiscalizar os locais de votação? Quem fiscaliza, como o próprio nome já disse, é o fiscal. E cada partido, cada coligação indicou um fiscal. Em cada local de votação, vai ter um fiscal de uma coligação ligada ao 15 e de uma coligação ligada ao 40. Então, o candidato não tem que fiscalizar local nenhum, tem que ir lá votar e ir embora. O que ele tinha para fazer, ele fez até sábado, 22 horas. Uma dúvida dos nossos internautas, que tem acontecido, é se será permitido fazer boca de urna. A boca de urna é crime, né? O que dá uma pena de até um ano de prisão. Nós sabemos que, se a pessoa é primária, de bons antecedentes, um crime desse, ninguém vai preso. Ele vai responder ao processo, vai chegar no fórum posteriormente. Se ele, como eu disse, for primário, vai ter direito a uma prestação pecuniária, que é a popular cesta básica. Mas, se ele for pego, vai ser processado e a justiça não vai ser tolerante com essa prática. No momento de avaliar se a pessoa tem o direito ou não de receber esse benefício de conferir, de conceder uma cesta básica para uma entidade carente, isso vai ser avaliado com bastante cautela, com bastante coerência, porque nós queremos que essa eleição seja um marco na história de Mimoso do Sul. Dividir isso, o processo eleitoral, antes de 2012 e depois. Eu quero que essa paz que está acontecendo aqui hoje, essa serenidade, sirva de norte, para que nos próximos processos eleitorais permaneça desse jeito. Então, se o cara fez boca de urna e for pego, ele tem que saber que ele vai ter uma pena considerável, vai ter que pagar uma prestação pecuniária considerável. Isso é efeito pedagógico, porque se o cara faz boca de urna hoje, chega amanhã e paga cem reais cesta básica, ele vai fazer de novo ano que vem. E no outro, e no outro, e no outro ano. Então, se ele é pego, é processado e tem uma pena rigorosa, ele vai pensar de novo. Ele vai pensar de novo, ele, o vizinho dele, a mulher dele, que não vão querer se meter nessa coisa errada nas próximas eleições. Mas só frisando que boca de urna é crime. E só para esclarecer, os candidatos, quase em sua totalidade, assinaram um termo de acordo, se comprometendo, se conscientizando, que no dia da eleição não vai poder ter esse derrame de santinho na rua. Porque a gente demonstrou para os candidatos que constitui crime ambiental de sujar, entupir a rua de papel. Isso é uma constatação óbvia. Enche a rua de papel, vem qualquer vento, qualquer chuva, esse papel vai para onde? Vai para o bueiro, vai para o esgoto, isso entope bueiro, entope esgoto e depois isso vai para o rio. E vai sujar ainda mais os rios que nós temos aqui, já poluídos. Então, se o candidato entupir a rua de papel, vai ser feita uma triagem, uma coleta, o lixo recolhido vai ser encaminhado para a promotoria de justiça. E o candidato, com a quantidade considerável de santinho na rua, vai ser processado criminalmente. E a lei de ficha limpa, ela diz que quem for condenado por crime ambiental, automaticamente, tiver uma sentença condenatória transitada em julgado, se torna ficha suja. Então, o cara tem que ponderar se vale a pena fazer ou se não vale a pena. Então, deixando claro que a lei permite propaganda até sábado, 10 horas da noite. Então, na verdade, pela justiça eleitoral, pela lei, o que é considerado boca de urna? O eleitor, ele pode votar e transitar pela cidade, acompanhar o processo eleitoral transitando pela cidade, isso seria considerado boca de urna? O que é considerado boca de urna? Como eu falei, a lei permite manifestação individual e silenciosa. O cara está com o seu santinho pregado no peito, o seu adesivo. Ele pode circular por onde ele quiser, desde que não seja no local de votação, mas na rua ele pode. O que ele não pode é sair pedindo voto, tentar interferir na vontade do eleitor. O que a lei quer é que no dia 7 de outubro, o eleitor tenha tranquilidade para votar, que ninguém interfira na sua vontade. Então, ele tem que ter paz. Qualquer ato tendente a tentar influenciar o eleitor no dia da eleição é crime. E para caracterizar ainda mais a infração, se esse pedido de voto vier acompanhado com dinheiro ou alguma benesse, configura a ilicitude de captação e lista de sufrágio, quer dizer, compra de voto, que isso gera cassação de mandato e cassação de diploma, além de multa. Então, se o pedido de voto vir acompanhado de uma promessa ou entrega de alguma vantagem, de dinheiro ou qualquer vantagem, isso ainda pode gerar a cassação do candidato. Ele corre o risco de ganhar, mas não levar. As pessoas poderão, então, se utilizar de roupa com as cores características, com as cores predominantes dos candidatos, mesmo que essas roupas, essas peças sejam delas, sejam próprias? O que acontece? Sabemos aqui que tem duas cores predominantes aqui na cidade, do grupo A e do grupo B. A gente não pode impedir que a pessoa vá votar com a camisa amarela, azul, vermelho ou laranja. Não pode. Cada um pode votar com a camisa que quiser. Agora, o que não vai ser permitido é aglomeração de pessoas. Imagina que aqui tem a cor azul, que é a de um candidato. Chegou próximo à escola, ou em local, no caminho da escola. Você olha de longe, 10, 12, 8 pessoas com a mesma camisa azul, você vai lá de longe e vai ver uma coisa só. Então, aquilo a gente entende como propaganda. A polícia está orientada a chegar para essas pessoas, ó, vamos dispersar, porque se ficar aglomerado, nós vamos recolher. Aí, dispersou. Voltou, a polícia está orientada a levar para a delegacia e essa pessoa vai responder por boca de urna. Porque ficar ali, a lei como não proíbe qualquer tipo de propaganda, a gente está entendendo que ficar aglomerado, 5, 6, 8 pessoas, num local específico, com roupa semelhante, configura a propaganda. Outra situação. O senhor pode ir com a sua camisa azul, a sua esposa pode ir com a sua camisa azul, cada um pode com a sua camisa azul, amarela, vermelha, cor de rosa ou laranja. Agora, se a gente desconfiar que essas camisas são iguais, vai ter problema o candidato. Ele vai ter um problema muito grande, vai responder por abuso de poder econômico, que dá cassação de mandato. Porque ninguém, não adianta querer enganar a justiça, chegar aqui na rua no dia da eleição, 400 camisas iguais, e me dizer que cada um foi lá e comprou a sua. Isso é um absurdo, eu ia achar que a gente é algum idiota. Então, se o candidato cometer a sandice, a sandice de botar na rua 200, 50, 80, 100 camisas lisas que for, mas que elas forem iguais ou semelhantes, ele vai ter problema, vai ter muito problema. Eu já conversei pessoalmente com os dois candidatos da prefeita e falei, por favor, não faça isso, porque se fizer, vai ter problema, e eu sei que na eleição passada isso aconteceu. Isso aconteceu e o problema não veio, mas eu posso garantir, se isso acontecer, o candidato vai ter problema. Então, eu aconselho a não fazer. E como será feita, doutor, a fiscalização pelo Ministério Público durante o dia da eleição? Por todos esses problemas de boca de urna, de aglomerações, como será feita a fiscalização pelo Ministério Público? Eu sou promotor eleitoral aqui de Mimoso Sul. No dia da eleição, no final de semana, virá uma equipe do Ministério Público para me ajudar. Então, eu terei uma equipe circulando no interior, com promotor, veículo e um policial, circulando em todos os locais de votação o dia inteiro. E eu vou estar aqui na sede, também com a minha equipe, o dia inteiro. Qualquer problema que tiver, todos os candidatos têm meu telefone, todos os fiscais de partido têm meu telefone, todos os policiais têm meu telefone, o telefone da promotoria. Deu um problema na escola aqui próximo, eu vou me deslocar e vou para lá. Eu vou ficar o dia inteiro circulando aqui na sede do município. Qualquer problema que tiver, em dois, três minutos, o Ministério Público vai estar do lado. E a promotoria vai ficar aberta o dia inteiro, no sábado e no domingo, para receber qualquer tipo de denúncia. Então, se alguém tem alguma informação de alguma conduta ilícita, compra de voto, transporte de eleitor, que é uma situação problemática, pode trazer, procurar o Ministério Público, que a gente vai estar aberto. Sábado, creio que minha promotoria vai ficar aberta sábado até meia-noite. E domingo também, o dia inteiro. Então, sendo assim, as pessoas que presenciarem alguma irregularidade, que quiserem fazer alguma denúncia, elas poderão procurar, então, diretamente no Ministério Público? Elas podem procurar o Ministério Público, mas também, em cada local de votação, há uma pessoa chamada preposta. Uma pessoa que é, tipo, coordenadora de local de votação. Está lá, sob o ditame da justiça. Naquele momento, aquela pessoa representa os olhos da justiça. Então, em cada local de votação, se tiver um problema lá, e se o Ministério Público não estiver do lado, naquele momento, procure primeiro o fiscal de prédio. Não é fiscal de partido que eu estou dizendo, é o fiscal de prédio, é o preposto que toma conta daquele prédio. E se essa pessoa que está lá, sob a orientação da justiça eleitoral, não puder resolver o problema, aí essa pessoa vai entrar em contato com a gente. Mas sempre, em todo local de votação, vai ter um fiscal de prédio, que é o preposto da justiça eleitoral, e um policial militar, pelo menos um. Então, teve um problema imediato, procure a polícia e procure o fiscal. Já tivemos duas reuniões com a polícia, eles estão orientados a adotar uma postura de tolerância zero. Então, viu uma situação irregular, não tem conversa. Viu que está tendo compra de voto, que está tendo boca diurna, recolhe para a delegacia. Recolhe para a delegacia. Então, não tem conversa. E eu faço a seguinte indagação. Se o policial percebe que tem uma pessoa com suspeita de droga, de vender droga, o que ele faz? Ele pega, se identifica, aborda a pessoa e revista. Não é a praxe fazer isso? Para ver se tem droga, arma, alguma substância ilícita. No dia da eleição, se o policial percebe que tem alguma pessoa supostamente praticando o crime de boca diurna, que é crime, chega com a educação, dá licença, eu vou revistar o senhor, mão na parede, vai revistar. Se for uma mulher que está cometendo a conduta, vão ter policiais femininas, chama a policial feminina para revistar essa senhora. E se foi encontrado no bolso da pessoa, uma quantidade de santinho, o crime está configurado. Até mesmo porque no dia da eleição, os candidatos não podem distribuir santinho, nem os cabos eleitorais. Então o policial foi lá, abordou, encontrou o santinho com a pessoa, encontrou um monte de dinheiro picado, um monte de 10, de 20, dinheiro pequeno, é indício de que está tendo boca diurna, compra de voto. Pega e leva para a delegacia. Bom, então poderá acontecer de pessoas serem detidas. As pessoas que forem detidas serão liberadas a partir de que horário? E se não tiver votado ainda, essas pessoas poderão votar? E qual será a penalidade aplicada a essas pessoas? Depende do crime, né? Por exemplo, vou dar um exemplo, se a pessoa for pega com boca diurna, boca diurna, que dá apenas até um ano, que é crime de menor potencial ofensivo, que depois converte isso em cesta básica. Se ela tiver votado, ela vai ficar apreendida até as 17 horas. Se não tiver votado, a gente deve liberar por 16 e 30, 16 e 40, para dar tempo de votar. A gente não vai atrapalhar que ninguém exerça seu direito de cidadania, a sua capacidade ativa de ser cidadão, qual seja de votar. Agora, por exemplo, tem um crime de transporte de eleitores, que é um crime com uma pena considerável, que apenas chega até seis anos de prisão. Quem transporta eleitor ilegalmente pode pegar seis anos de prisão. E nesse caso, o cara vai preso mesmo, vai para a grade. Se ele foi preso em flagrante, como é um crime com uma pena maior, vai ter que lavrar o auto de prisão em flagrante, vai ter que levá-lo para carceragem. Aqui em Mimoso não tem carceragem mais. Vai ter que levá-lo para o CDP de Cachoeiro, ou para o DPJ, DPJ também acho que já fechou, mas para a delegacia de plantão de Cachoeiro. E dependendo do horário que ele for preso, corre-se o risco de não conseguir votar, porque ele cometeu um crime. Como se for a boca diurna, que é uma infração de menor potencial ofensivo, a gente consegue administrar. Mas nesse caso do crime de transporte de eleitores, tem que lavrar o auto de prisão em flagrante. Então tem que ir para a delegacia, e às vezes o cara não vai conseguir votar. Bom, já que o senhor tocou nesse assunto de transporte de eleitores, o nosso município é um município rural, e a gente sabe que sempre foi feito esse transporte de eleitores por parte dos candidatos, até para auxiliar os próprios eleitores a estar votando. Esse ano me parece que não vai ser possível esse transporte ser feito por carros abertos, como caminhonetes, em carrocerias, caminhões, coisas desse tipo. Como vai ser feito esse transporte? Através de que carros poderão ser feitos esse transporte? O transporte de eleitores é uma atribuição exclusiva da justiça eleitoral. Quem decide, quem resolve, quem dirime as questões do transporte é a justiça eleitoral. Então somente poderá transportar eleitor carro cadastrado. A justiça eleitoral já requisitou os carros da prefeitura, ônibus, vans, combis, para tentar fazer esse transporte. E além desses carros, os partidos podem usar carros do partido para transportar eleitor, desde que esses carros estejam cadastrados na justiça eleitoral. Então somente carro cadastrado. Candidato pode carregar eleitor? De maneira nenhuma. Candidato não pode dar carona para ninguém, porque o 41A da Lei 9.504 fala que configura a captação de licitação de sufrágio, conferiu ao eleitor, dinheiro, bem qualquer vantagem. A carona é uma vantagem. Então se o cara mora no interior, ou vem para cá, ele está recebendo uma vantagem, que é uma carona. Então pressupõe que o cara vai se sentir grato, o candidato vai votar nele. Por isso que o candidato não pode fazer isso. Então ele não pode. Então quem tem interesse, que precisa, que acha que vai precisar de um transporte de eleitor, a pessoa tem uma propriedade, moram cinco famílias na sua propriedade. E até agora ele acredita que não tem nenhum carro cadastrado. Procura a justiça eleitoral, se lá não tiver, ele pode cadastrar o carro dele. A justiça eleitoral vai dar um cadastramento, um papel, vai delimitar a rota que ele pode seguir, aí sim ele pode transportar. Agora, se infelizmente alguém for pego transportando o eleitor, vai ter uma dor de cabeça muito grande. Muito grande, que a pena é, como eu te falei, chega a seis anos de prisão. Bom, doutor, nós vemos aparecer em nosso município, em épocas de eleições, muitas notícias que circulam através de jornais, e às vezes jornais que só aparecem no município em épocas de eleições, e às vezes trazendo até informações mentirosas, falsas para os eleitores. Como o senhor tem analisado esses fatos? Como o senhor tem visto isso acontecer em Mimô? Se isso tem ocorrido em alguns momentos? Como o senhor tem analisado isso? Eu fico muito triste, porque a política está calma na rua, e de vez em quando o município é invadido por alguns... São dois jornais, na verdade. Cada lado tem um jornal que é aliado. Aí quando acontece um fato é um jornal que está na rua, quando acontece outro, é outro jornal que está na rua. É uma coisa assim, quase que automática. A gente está tomando as providências. Estamos tomando as providências. Se ficar comprovado que o jornal A tem ligação direta com o candidato A, esse candidato pode ter problema com a justiça. E se ficar comprovado que o jornal B tem ligação direta com o candidato B, esse candidato pode ter problema na justiça, inclusive com a cassação do seu diploma. Então a justiça eleitoral, o ministério eleitoral estão de olho nisso, e surgindo evidências fortes, como algumas que nós já temos, as providências serão adotadas e o candidato pode ser penalizado por isso. A infração do artigo 22, a lei 64, barra 90, chama uso indevido dos meios de comunicação social. Então se tem uma utilização errônea, equivocada de jornais, revistas, portais de internet, em favor de candidato, partido ou coligação, o candidato ou partido ou a coligação podem ser penalizados, inclusive com a perda do mandato. Na verdade o senhor citou a respeito de portais de internet. E às vezes a gente tem sido questionado no Mimos Online pela situação de não terem, não estão vendo, nossos seguidores, não estão vendo muitas propagandas políticas no Mimos Online. E a gente tem tentado explicar que não é possível que os sites públicos façam esse tipo de trabalho. Você poderia informar melhor um pouquinho para a gente sobre essa lei, sobre essa situação? O que acontece? A propaganda eleitoral é disciplinada pelo TSE, especialmente na internet. O candidato hoje pode pagar para ter a foto dele no jornal, numa revista, aí a lei fala o tamanho da foto, um quarto de página, um oitavo de página, explica quantas inserções pode ter. Mas essa mesma lei que diz isso, ela é clara para falar que em sites, sites privados, como é o caso do Mimos Online, não pode ter nenhum tipo de propaganda. Vocês não podem, Mimos Online ou qualquer outro site, Globo.com, Gazeta Online, R7, Terra, você não vê propaganda nesses sites, porque não pode. A lei proíbe, porque hoje em dia a internet, ela tem um acesso talvez maior que a televisão. Está quase empatado com a televisão, não sei hoje quem tem mais acesso, é uma rede social, se é uma televisão. Então imagina, o candidato com dinheiro, ele paga a propaganda na internet, o que não tem dinheiro, não tem como pagar. Então a desvantagem é ficar muito grande. Então para evitar essa quebra na isonomia, essa quebra no que a gente chama de paridade de armas, a lei proibiu qualquer meio de publicidade paga em site privado. Se o candidato quer fazer uma propaganda na internet, ele cria um site dele, joaondesouza.com.br, aí ele cria o site dele e faz a propaganda dele lá. Mas em sites como o Mimos Online, a propaganda eleitoral é proibida. Um outro questionamento que tem surgido é a respeito de algumas notícias sobre caçações, então a população fica meio que preocupada. E a gente gostaria de estar perguntando ao senhor se existe em Mimoso do Sul algum candidato que esteja caçado, que esteja impedido de participar do pleito eleitoral. É, isso aí está gerando muita conversa fiada mesmo, né? Então hoje tem um candidato específico que está com pedido de registro indeferido pelo TRE, mas tem recurso pendente de julgamento no TSE, que é o órgão máximo da justiça eleitoral. Então como não teve julgamento no TSE ainda, pelo menos até ontem a informação que eu tive aqui não tinha, não tem nenhum candidato impossibilitado de concorrer. Então como o registro dele ainda está sob julgamento, a gente chama de subjúdice, hoje não tem nenhum impedimento. Então o TRE indeferiu o registro, mas como teve recurso ao TSE, o TSE ainda não se manifestou. Se você perguntar objetivamente se tem candidato caçado hoje em Mimoso do Sul, a resposta é não, porque não tem. Só pode dizer que tem candidato com registro indeferido, não é nem caçado, que a expressão correta é com registro indeferido, quando a decisão transitar em julgado. Então como ainda cabe recurso e coube, ainda está sob julgamento, hoje não tem nenhum candidato. Pode ser que mais tarde tenha, que segunda-feira tenha. E pode ser que o TSE diga que não, está liberado. Então é uma questão que tem que esperar que o TSE vai decidir. Mas hoje não tem nenhum candidato caçado. Existe previsto para o dia das eleições algum esquema de segurança diferenciado? O senhor está pedindo apoio? Parece que na rádio, em entrevista, o senhor disse que estava pedindo apoio da polícia, inclusive da Polícia Federal e tudo mais. Existe algum esquema diferenciado previsto para o dia das eleições? É, a gente tem. Tem um esquema diferenciado, sim. E no dia da eleição, todos os policiais vão estar trabalhando, não vai ter ninguém de folga. Inclusive os policiais da reserva vão estar trabalhando. Então em todo local de votação vai ter membro da Polícia Militar. em todo local para garantir a paz. Na rua vai ter polícia em todos os lugares. É claro que o município é muito grande territorialmente, são quase 900 quilômetros de extensão territorial. Então é impossível ter um policial em cada esquina. Quem nos dera. Então, todo o efetivo está na rua. Estamos com o apoio da Polícia Federal. O doutor Arthur, conversei com ele anteontem, quarta-feira, a gente almoçou junto lá em Cachoeiro. E está trazendo uma equipe para cá. Possivelmente hoje tem gente da polícia aí na rua, a gente não está sabendo. Porque eles andam em veículos descaracterizados, estão para lá e para cá. É possível que essa semana tenha algumas diligências aí na rua da Polícia Federal. Tentamos o apoio do Exército, junto ao tiro de guerra em Cachoeiro, mas infelizmente não obtivemos êxito, que eles disseram que não podem intervir. Mas com o contingente que nós temos, eu acho que, somado à paz que estamos vivenciando hoje, acredito que vamos ter um dia tranquilo. Isso vai depender muito dos candidatos, em especial dos dois candidatos à eleição majoritária, que são os cabeças de chapa, são os que ditam o ritmo do domingo. Mas eu, conversando com o capitão Avelar, que é o comandante da polícia, solicitei, como eu falei, essa postura de tolerância zero. Eu creio que quando der oito horas, que abrir as urnas, o primeiro atrevido, o primeiro engraçadinho que aprontar, vai ser recolhido. O segundo vai ser, o terceiro vai ser. Na hora que você recolher uma meia dúzia, eu acho que já abaixa um pouco o clima. O que não pode é um aprontar e não acontecer nada, outro apronta e não acontece nada, vai um segundo, um terceiro, um quarto, aí o negócio sai do controle. Então, se a gente conseguir manter um ritmo de tolerância zero, pela manhã, acredito que o resto do dia vai ser tranquilo. Aí é só esperar com a memoração. Vamos deixar, então, doutor, aqui as considerações finais do senhor, o recado que o senhor queira dar aos eleitores, aos candidatos, utilizando o nosso portal, fique à vontade. Eu vou agradecer a oportunidade, dizer que é uma chance muito grande do Ministério Público explicar, tirar as dúvidas da população em geral. Eu me dirijo agora aos candidatos, pedindo para eles, se você acha que você tem chance de ganhar, cumpra a lei, porque se não cumprir, você tem chance de ganhar e não levar. Então, evite boca de urna, evite transporte de eleitor, evite compra de voto, evite dar camisa para alguém, dar dinheiro, dar qualquer coisa, porque você vai ter problema. Se for pego, vai ter problema. E para o eleitor, eu queria deixar a seguinte mensagem, não venda seu voto. Não negocie seu voto. Quando você vende o seu voto, você está vendendo, há a chance do seu filho ter uma escola melhor, há a chance de você ter uma rua calçada, ter um hospital digno, remédio na farmácia, ter uma qualidade de vida para você e para os seus filhos. O candidato que compra o seu voto, eleitor, ele não está preocupado com o seu bem-estar, porque ele já pagou pelo seu voto, ele não tem compromisso nenhum com você. Então, vote em quem você acredita que vai fazer bem para a sua sociedade, bem para a sua comunidade. Não vote no cara que é seu amigo, seu vizinho, que te prometeu um emprego ou uma cesta básica. Vote em quem vai trabalhar, vai dar uma educação digna para o seu filho, um transporte escolar digno, uma atividade cultural, atividade esportiva, que vai ajudar a combater as drogas. É isso que eu peço. Vote com consciência, vote com responsabilidade e não negocie seu voto, não venda o seu voto. Bom, a gente agradece do Mimoso Online mais uma oportunidade aqui com o Dr. Rodrigo, promotor de justiça da cidade de Mimoso do Sul. Obrigado e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.